Música Sonhe Sonhe com um país com famílias mais felizes Sonhe com um país com jovens fora das drogas Sonhe com um país sem violência Sonhe com um país respeitando os idosos Sonhe com um país sem preconceitos Música Este sonho é possível Diz o Salmo 32 Feliz a nação que tem Deus por Senhor Música Você crê nestas palavras? Então sonhe conosco Ajude o programa Encontro com Cristo A realizar esta obra Diz que Encontro com Cristo 011-4667-4353 Ou entre no nosso site Encontro com Cristo Obrigado Deus abençoe a você Sonhe Música 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 Música